E aí galerinha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Livre Software, primeiro vídeo de 2018, né? E estamos aqui com um unboxing de um smartphone que eu comprei, né? Chegou aqui hoje, é um smartphone bem interessante. Vamos fazer o unboxing para que vocês possam ver aí qual smartphone se trata, beleza? Vamos lá! Beleza, vamos lá ao unboxing, né? Vamos começar a abri-lo, que bonitinho, tá? Não liguem aí para o meu estilete aqui enferrujado. Vamos abrir cuidado aqui para não estragar o produto. Beleza, aqui a gente já pode ver a caixinha da criança, aqui temos a nota fiscal, né? Beleza? Vocês já podem ver aí, é o Zenfone 4 Selfie, tá? É um aparelho que eu achei bem interessante. Conforme eu for abrindo aqui, a gente vai comentando sobre a ficha técnica dele, né? Deixa eu abrir aqui com cuidado. Beleza, vamos ver como é que abre essa caixa aqui. Aqui temos o detalhe Asus. Beleza, deixa eu ver. Aqui nós temos algumas informações, como CPU, Qualcomm 8937 Octa-Core, memória 3 GB de RAM, memória interna 32 GB, tá? Isso aqui é algumas informações básicas, depois nós vamos olhar aí mais algumas informações técnicas importantes. Vamos ver como é que abre a caixa dele aqui, que eu não sei, sinceramente. Deixa eu ver. Eu estava bem ansioso para receber esse produto aqui. Eu acho que é empurrando. Aí, empurrando. Beleza, estamos aqui, ó. Olha o detalhe da caixa. Vamos tirar aqui e nós já temos acesso aí ao aparelho, né? Vamos ver o que tem aqui dentro. Aqui nós temos o ejetor de SIM, né? Aqui. E temos alguns manuais aqui também. Beleza? No momento, isto não é útil para mim. Tá? E aqui nós já tiramos o aparelho. Aqui atrás. Daqui a pouco a gente tira o plástico. Tá? Para a gente ver aí como é que é. Vamos ver o que é que tem aqui. Aqui temos o carregador. Temos os fones de ouvido, que eu já tive prazer de escutar nesses fones de ouvido. É muito bom o fone de ouvido. Temos aqui mais umas capinhas do fone, né? Para se estragar, trocar, não sei. E temos um cabo USB. Está do tipo normal. Não é daquele tipo C, né? E beleza. Só isso que temos na caixa. Agora vamos aqui. Aquele momento que a gente tira o plásticozinho, né? O plástico do aparelho. Não é que pelo jeito é que tira por aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é uma hora muito legal. Aqui está. Virando aqui nós temos o símbolo da ASUS. Deixa eu tirar mais esse plastiquinho aqui. E beleza. É um aparelho muito bonito. Muito interessante. Tem sensor de impressão digital. O SIM dele é nano. Deixa eu ejetar aqui para a gente poder ver melhor. Vai do outro lado. A gente põe aqui, ó. Beleza. Olha aí. Pelo que eu estou vendo também, ou você usa dois chips, ou você usa um cartão de memória aí um chip só. Não sei. Depois eu ainda vou ler melhor. Aí vai ter review dele. Né? Bom, vamos ver se tem alguma bateria para a gente poder ligar ele, né? Deixa eu ver onde que liga. Deve ser aqui. Beleza. Ligando. E beleza, galera. Vocês podem ver. Até atualizou aqui. Eu deixei um tempo aqui para ele atualizar. Ele atualizou. Vamos dar uma olhada aqui no Android que ele possui, né? Configurar. Vamos aqui no final. Sobre. Ele tem um Android 7.1, né? Vocês podem ver aí o modelo dele. As câmeras frontais dele são 20 megapixels mais 8. Tá? E outra de 16 megapixels. Não. A da frente é 20 megapixels. E a de trás é 16. Se eu não me engano. Ou é o contrário. Vamos ver a câmera aqui para as configurações da câmera. A localização. Passe. Beleza. Vamos aqui em configurações. Aqui na câmera traseira. Aliás, dianteira. Câmera frontal. Realmente. A câmera frontal. A câmera frontal. Tem 16 megapixels. Tá? Vamos ver aqui. Qualidade de vídeo. HD. Filma em Full HD, né? E é basicamente isso que temos na câmera. As câmeras. Não se enganem. As câmeras desse aparelho são incríveis. Tá? A minha enteada tem um Selfie 1. Que é incrível a câmera dele. Muito boa. Tem um sistema de foco. Incrível. Então a frontal. As câmeras frontais. Tem 20 mais 8 megapixels. São duas câmeras frontais. 20 mais 8 megapixels. Com flash. Beleza? E como eu já falei. Ele tem 3 gigas de RAM. É um octa-core. Quer dizer. Que vai me trazer bom desempenho em jogos e tal. O processador é um Snapdragon. Como eu falei lá no início. Beleza? E eu espero que eu seja muito feliz com esse aparelho aqui. Ele tem sensor de impressão digital. Aqui na frente. Tá? No botão dianteiro. E ele. É um aparelho realmente muito bom. Levando em consideração o Selfie 1. Que é o que eu tenho experiência com ele. Que a minha teada. Como eu já disse. Tem o Selfie 1. Tá? Ele é um aparelho incrivelmente bom. E potente. Ele custou aí na casa. Dos 1.200 reais pra mim. Beleza? E é isso galerinha. Eu vou ficando por aqui. Aguardem o review. Tá ok? Nós faremos o review. Mostrando. Vai ter jogo agora no canal. A gente vai jogar com Android. A gente vai fazer um monte de coisa agora com Android. Beleza? Vai ter review desse aparelho em breve. E se inscrevam no canal. Quem não foi inscrito. Quem gostou dá um joinha. Beleza? Pra poder acompanhar aí. A evolução do canal. E tudo que vai vir aí. Agora em 2018. Beleza galera? Até a próxima. E até a próxima.